O que é o Henrique? Eu sou Henrique. Henrique, me fale sobre o vermelho ou sobre os jardins? Jardins. Aliás, é para escolher? Você pode falar sobre os dois também? Ah, tá. Bom, vou começar pela pintura do Gabriel, que eu cheguei e olhei. E na verdade tem os dois, tem jardim e tem vermelho, sei lá. Daí eu fiquei pensando, por que não tem tanta flor vermelha assim, sabe? Não tem tanta flor vermelha assim, sabe? Sei lá, tem... Sei lá, acho que devia ter mais flor vermelha aqui. Que as flores vermelhas, elas irradiam energia, não sei, elas são expansivas. Acho que não tem tanta, assim, por exemplo, acho que não é tanta besteira que eu tô falando. Porque aqui, de ó, uma, duas, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove... De dez flores aqui, três são vermelhas. E vermelho chama atenção. Você vê, agora tá todo mundo olhando essa pintura. Que, bom, eu achei linda e tal, mas, enfim... Imagina se, ao invés de pintura, fosse um matagal vermelho aqui. Imagina se trouxesse um matagal vermelho, um jardim vermelho. Sei lá, ia ser legal, ia ser forte, assim, não sei. É que vermelho é bem simbólico, né, Elixir? Ele já começa a puxar pra algumas interpretações sociopolíticas, ou então emocionais, não sei. Mas é engraçado, né, porque o teu escrito pensa que tá em vermelho também, né? Agora, falar de vermelho e falar só de jardins é estranho, porque eu posso falar tanto da cor vermelha quanto do bairro jardins. É... é, então... Engraçado. Eu só acho que... Deveriam haver mais jardins vermelhos na cidade e aqui, aqui. Aqui pra começar, né? A gente devia trazer mais flores vermelhas. Eu acho que devia ter mais jardim vermelho pela cidade. Eu acho que o vermelho é uma cor muito forte, acho que... Aquece. Só que eu não sei, aí tem que perguntar pra algum botânico se flor vermelha durar mais, né? Eu não sei. Não sei se as flores vermelhas duram mais ou menos. Mas eu acho que devia... Sei lá. Eu acho que o parque, ele fica muito verde, sabe? O parque é muito verde. Tudo é muito verde, sabe? Arbusto. Todo planejamento... Todo planejamento... É... Sei lá. Ambiental da cidade. Verde. Moita, verde. Ah, podia pôr hibisco. Imagina pôr vários hibiscos na Paulista. Você tá andando... Tem aquelas florzinhas da bailarina que sai com a cozinha, sabe? Imagina. Aí você tá andando ali na... Na cardial... Daí de repente... Deixa eu pensar uma árvore vermelha. Não consigo lembrar. Flor não dura também, né? Fogo. Devia pensar em árvore vermelha. Acho que deviam... É... Transgênica. Deviam... Inventar umas árvores, meu... Super fortes. Vermelhas. Aí ia durar muito. Ia ser muito legal. Acho que... Não, eu realmente acho. Eu não vou ser redundante aqui e ficar teimando. Mas eu acho que devia ter mais áreas vermelhas na cidade. Muito obrigada, Henrique. De nada. Imagina. Eu volto já. Depois eu faço meus comentários. Olá, eu sou a Adriana. Como é teu nome? É a professora Nina. Oi, Nina. É o seguinte. Eu tô aqui pra você me falar sobre o vermelho. Ou sobre os jardins? Você pode falar sobre os dois? Eu escolhi um. Eu queria que você me falasse sobre. O vermelho é uma cor do amor e da competitividade. Jardim lembra Santos, que é o maior jardim da América Latina, né? Isso que me lembra jardins. Não, eu falo muito, né? Vermelho é o jardim. Vermelho é as flores do jardim. Pronto. Muito obrigada, Henrique. Tudo bem. E você que fez? Artista? Tudo bom? Eu sou a Adriana. Como é seu nome? Angélica. É Angélica. Me... Háblas... Háblas comigo sobre vermelho, cor vermelha, você entende? Ou jardins? O vermelho é rojo, é o color? Sim. Bom, é um color que me atrae muito, que me chama a atenção, que não passa desapercebido e que fala de fogo e de muita energia. Eu não sei. Muito obrigada, Angélica. Muito obrigada. Tudo bom? Como é seu nome? Lelio. Lelio, me fale sobre vermelho ou sobre jardins? Jardins ou vermelho? Qualquer um dos dois? A ver, o vermelho é o color rojo, não? O color proibitivo. O de parar, o de detener-se. O de la sangre. É o color do terror. E os jardins, pois, são uma... Multicolorido. De muitos colores. Naturales. Algo muito natural, muito bonito, muito atractivo aos olhos. Muito obrigada. Obrigado também. Olá. Olá. Tudo bem? Como é seu nome? Gino. Eu sou do Rio de Janeiro, Niterói. Oi, Gino. Você pode me falar sobre o vermelho ou sobre jardins? Ou, se você quiser, sobre os dois? Jardins é o bairro aqui de São Paulo. Jardins ou jardim? Jardim eu tenho em casa, meu jardim de inverno. Muito difícil. Não tem floresta em volta. Eu preciso criar uma ligação com a natureza. E o vermelho... Então, não sei se eu falo sobre o jardim ou sobre o vermelho, mas tudo bem. Jardim, né? Jardim eu tenho em lembranças. Tem aquele filme Jardim Secreto. Eu acho que é por isso que eu criei o meu jardim. Tem Tistu, o menino do dedo verde, que é o meu super-herói preferido. Eu queria ter um dedo verde. E aí eu tenho o meu jardim no segundo andar. É tudo em vaso. Como esse jardim aqui não é muito artificial, como esse aqui, mas é um jardim. Tem beija-flor, tem bentivir. Tem um avião passando em cima, que é o pássaro de metal. Agora, vermelho também é interessante, né, gata? Vermelho, para mim, sempre foi desejo, sempre foi sexo. Nada foi medo, bombeiro, pânico. Nada disso. Eu acho que o vermelho é muito intenso. Qual o seu nome? Você não falou. Eu sou Adriana. Você é paulista? Eu sou de Manaus. Eu sou de Manaus. Manaus? Ah, é legal. Então, jardins para você lá é bem comum, né? Sim, eu estou no maior do planeta. Um beijo, então. Um beijo, muito obrigada. Tchau. Então, eu estou acostumada com isso. Toda vez que eu me monto de drag, eu tenho que fazer uma cena assim. É uma cena. As pessoas querem uma cena. Ela tem que divulgar, tem que passar para a mídia. Eu entendo isso. Eu não entendi, eu custei a entender o trabalho do meu colega ali. Depois que acabou, que ele se comunicou com o olhar, é que eu fui perceber o que era, que era uma doação. Ele acabou me dando muito mais do que eu dei para ele. Mas amanhã eu volto. Amanhã eu vou surpreendê-lo. Ai, surpreende. Tudo bem? Como é o teu nome? Vitória. Vitória, eu queria que você me falasse sobre o vermelho ou sobre o jardim. Ou você pode falar sobre os dois, ou sobre o vermelho ou sobre o jardim. Você escolhe, tá bom, Vitória? O vermelho é muito lindo também. O jardim nem se fala, porque o jardim tem todas as casas. O vermelho todo mundo gosta, todas as pessoas, assim. Mas eu gosto mais do vermelho, sabe? O vermelho é uma cor forte. Dá pra ver, você tá toda de vermelho. Obrigada. Mas o jardim também, eu também gosto muito do jardim, porque minha mãe também adora jardim. Mas vermelho é a minha cor favorita. Muito obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau.